Despacitos, quero respirar teu fogo, despacitos. Cheguei, gente. Cadê vocês? Cheguei, cheguei chegando. Oi, ma, minha linda. Ai, miga, essa internet... Não é internet, é o Facebook, gente, eu acho. Não deixa a gente ser feliz, não, povo. Onde estou com o meu cabelinho preso aqui? Oi, Val. Ai, gente, hoje está complicado, viu? Ouro Face não quer deixar a live fazer as lives, não. Como é que está a iluminação aí, má? Fala para mim, irmã. Tá bom? A iluminação? Oi, Vlaila. Uau! Uma diva aqui na live. Vlaila, eu preciso conversar com você, mulher. Ontem não deu porque... Eu estava no Donk, cheguei do Donk quase meia-noite e não deu. Daí eu cheguei, tive que fazer meu filho dormir. Hoje eu vou mandar mensagem para você, para a gente combinar a live. Gente, isso aí, volta, gente. Volta porque o Facebook derrubou. Quer dizer, o Facebook está deixando cair. Tá bom, mana? Então tá, obrigada. Ó, então tá. Eu apliquei o corretivo em toda a pálpebra. Agora eu venho com a minha esponja. Ó, essas esponjas vocês compram lá no Donk também, tá, meninas? Tá, eu vou te adicionar. Pode deixar. Hoje foi uma loucura, meu dia. Deus me livre. Dá a impressão que tá uma mais escura e outra mais clara. Mas é a iluminación, tá? Ó, tá da mesma tonalidade. Oi, Maria Tereza. Tá bom agora, Edneia? Então tá. Filho, vai pra lá. Então tá. O segundo truque é a sobrancelha. Agora a gente vai pro terceiro truque, tá? O terceiro truque é você fazer um esfumadinho bem classicão, tá? E se você gostar de pigmento, você pode colocar. Mas o importante é o esfumado, tá? Então pra uma maquiagem perfeita, você tem que deixar... Pode desenhar? Pode. Você tem que fazer um esfumado... Não, com esse aqui não. Com esse aqui não pode desenhar. Ah, ah. Eu vou desenhar o quê? Obrigada, Maria. Tô com uma... Desenha com a caneta, filho. Desenha com essa aí mesmo, vai. Gente, volta, volta. Deixa eu compartilhar a live, meninas. Pera aí, eu vou compartilhar a live pra todo mundo voltar. Porque a gente tava com 190 pessoas, 180, não sei. Deixa eu compartilhar aqui. Pra gente... Pra o pessoal ver de novo que a gente tá aqui. Tá? Gente, quem não curtiu a página do Portal Bi, que é essa página que eu estou fazendo live agora, curte aqui, meninas. Porque daí toda vez que eu tiver ao vivo, o Facebook vai mostrar pra vocês também. Tá bom? Ó, deixa eu colocar aqui. Vou compartilhar. A minha linda Eve compartilhou já. Mas eu vou compartilhar lá no meu perfil pessoal. Não sabia que você tá aqui. Eu tô aqui, miga. Tô aqui. Compartilhar aí um grupo. Vamos lá. Prontito. Então, bora compartilhar essa live aí, migas. Ajuda a mana aqui, viu? Nem vou colocar a música que é pro Facebook não travar de novo. Ó, então agora vamos pro terceiro truquezinho de make, né? Eu vou usar uma sombra que ela tem um fundinho, meninas, meio quente, tá? É um marronzinho quente, bem quente. E com a mão bem leve, eu vou começar a criar esse esfumado aqui, tá? Esse pincel que eu tô usando é o pincel da Ruby Rose E40, tá? Chegou a 260 pessoas, eu não acredito. Val, eu não vi isso não, miga. Ai, eu não acredito. Gente do céu. Eu tô falando que esse Facebook tá de caô? Oi, Cristina. Isso aí, gente. Então, ajuda a mana aqui. Compartilha aí. Pra gente bater umas 300 pessoas nessa live, meu povo. Ó, então eu vou depositar esse marrom aqui na diagonal. E com a mão bem levezinha, ó, eu venho só tirando a marcação, tá? Então, eu não vou pegar muita sombra, gente, pra não marcar, sabe? Pra não ficar aquele negócio marcado que você olha, você vê que parece um, sabe? Um risco, que fica um risco assim. Oi, Cíntia, minha gata. Tá aí, miga. Que bom, miga. Deu tudo certo? Ó, venho aqui, ó, e esfumo, tá? Eu vou tirar toda a marcação com a minha mão bem levezinha. Quem mais tá chegando aí? Oi, Cíntia Zuber. Oi, Alaíde. Um beijo, minha linda. Migas, compartilha aí, tá? Nos grupos da cidade de vocês. Nos grupos de make. Porque o Facebook não tá querendo, sabe? Deixar eu fazer live. Mas, mesmo assim, eu tô aqui firme e forte. Ó. Então, depositei. Oi, Latifa. Oi, Latifa. Mais uma mulher com maquiagem. Meu Deus. Como assim mais uma mulher com maquiagem? Não entendi. Maquiagem, ô, Paulo, ela renova o autoestima da mulher. A maquiagem, ela é muito mais do que um simples reboco. Sabe? Na nossa fuça. Ela mexe lá com o nosso interior, com a nossa autoestima. A maquiagem, ela já tirou muita, muitas mulheres da depressão. Pra você ter uma ideia como que é importante a maquiagem, tá? Não é uma coisa fútil, não. O que alguns homens pensam. Não são homens, né, gente? É, Evelyn. A make de hoje, amiga, é uma maquiagem esfumada com pigmento. Bem bonita. Tá bom? Ó. Uma coisa simples de vocês fazerem, meninas. Oi, Lilian. Boa noite, minha lindona. Oi, Carla Pavane. Bom dia pro Brasil. Um beijo. Daikampa. Oi, boa noite. Bom dia. Não importa onde vocês estejam. Né? Deixa eu me apresentar de novo, gente. Porque tem gente nova chegando aí. Pra quem não me conhece, me chamo Deise Sobral Nakayama. Sou maquiadora profissional há cinco anos. Moro aqui no estado de Ibaraki, no Japão, há um ano. Um ano e pouquinho, tá? E sou natural do Paraná Maringá. Olha como que é pigmentada essa palitinha, meninas. Olha. Eu curti a página e ativei para avisar quando eu tivesse live, mas não a notificou. Ah, amiga, é porque eu tô fazendo live em outra página, tá? Por isso que não avisou. Então, ó. Vou começar a tirar a marcação. Tá vendo que tirou toda a marcação? Então, esse é o nosso terceiro truquezinho de maquiagem, tá? Você tem que deixar a sombra, ó, esfumada, sem marcação. O Miguelzinho lindo tá aqui, Cíntia. Prontando todas, amiga. Ó, esfumado, sem marcação. Se você tiver dificuldade, limpa o pincel, ó. E venho aqui com a mão bem levezinha e esfuma mais. Eu tenho um nervozinho aqui, ó. Tá vendo? Dá a impressão que é marcado, mas é um nervo mesmo do olho. Ó, tá? Quem é iniciante pode dar batidinhas com o dedo também, até vocês pegarem prática de esfumar. Tá? Dá bem certo. Ai, que bom, Vanessa. O que você achou? Não, aí não. Aqui não pode riscar. Risca tudo lá. O papel, menos aqui, que aqui a minha mamãe usa. Oi, Josiane. Eu não me maqueio mais só de assistir a live da maquiagem da Daisy. Eu saí de uma depressão. Ai, amiga. Que honra, meu Deus. Eu não me maqueio mais só de ouvir isso, miga. Obrigada, viu? Obrigada por deixar eu fazer parte da sua história. Ó, muitas meninas que assistem live falam que não se maqueia, mas gostam de assistir a live. Ó, vou usar esse pigmento aqui da Focalure, tá? Que é super facinho de usar. Pra gente fazer um olho bem bonito, gente. Porém, ele não é um olho. Sabe aquele olho espalhafatoso? Vai ficar bem elegante, tá? Hoje cuido do meu neto, cuido da minha casa e conto os dias pra assistir. Ai, Josiane, vai fazer eu chorar, menina. Sua linda. Ó, vou pegar esse pigmento aqui com o pincelzinho que eu corrigi minha sobrancelha, né? De corretivo. E vou aplicar aqui, ó. No iniciozinho do meu olho. Até o meio, tá? Só pra dar um pontinho de luz, pra ficar mais iluminado aqui, ó. Então, meninas, vocês que têm dificuldade... Ai, Deus, eu tenho dificuldade em fazer a cor da sombra, né? A transição. Usa pigmento, meninas. É super facinho, ó. Tá vendo? Já dá um brilho bem bonito. Gente, vocês estão compartilhando aí? Compartilha aí, migas. Faz o at-part, chama todas as amigas, as inimigas também, pra elas aprenderem a se maquiar. Mentira, inimiga não, gente. Inimiga não é de Deus, tá? Não podemos ter inimizade. Ó, venho aqui, ó. E deposito. Agora o Miguel ligou a luz bem aqui no meu rosto, mas o meu ring light tá de lado. E o ring light tem que ficar de frente. Então, não tá dando muito certo, não. Oi, Tamires. Bom dia. Oi, Patrícia Cardoso. Obrigada, meu amor. Que honra. Você tá... Tá muito claro. Só que daí, filho, se você deixar o ring light aqui, fica esquisito, que daí fica... Aqui o rosto da mãe fica claro e aqui fica escuro, entendeu, meu príncipe? Ó. Então, a nossa terceira diquinha é esse, tá? Faça o esfumado bem bonito e só deposita... Nossa, Camila. Sério, meu amor. Meus sentimentos, viu, amiga? Ó, meu Deus. Ó, eu vou pegar esse pigmento aqui e só depositar com batidinhas, tá bom? Oi, Lidio, Ana, Paula. Bom dia. Estou trabalhando, mas não resisto. Adoro ver suas lives. Obrigada, Angela. Nossa, eu virei a câmera, gente. Calma aí. Ah, agora foi. Deixa eu aproveitar o restinho desse produto e guardar ele aqui de novo, tá? Isso faz somente 11 meses que a Deise faz live. Faz mesmo. Nossa, amiga, você me acompanha desde o começo? Olha que linda da minha vida, gente. Ó, depois, então, que eu fiz essa terceira diquinha aqui da sombra... Isso. Isso aqui é pra passar depois. É... Agora eu vou usar um produtinho, tá? Que ele vai fazer segurar mais essa minha maquiagem que é isso daqui. Ele é um sérum, tá? É uma essência, na verdade, gente, que ele é mais concentrado, tá? Então eu vou usar ele como primer pra segurar mais a minha maquiagem, tá? E ele já é tratamento. É da Nusquim, essa marca aqui. Ai, meu bumbum. Ele promete clarear um pouco a pele e ajudar nas linhas de expressões também. Oi, Tamiris. Beijo, minha linda. Oi, Cris. Bom dia. Seja bem-vinda. É a primeira vez que você tá na live. Nossa, eu acho que eu coloquei muito. Ó, vou colocar aqui, ó, abaixo do olho aqui, ó. Tá? E na testa, que é onde eu tenho mais linha de expressão. Então, gente, o ideal, tá? Você tem linha de expressão, poros dilatados, é usar um sérum que já funciona como primer, tá? Porque daí ele já vai tratando a sua pele enquanto você usa maquiagem, tá? Oi, Jennifer. Tudo bom, meu amor? Mas menina... Gente, gomei. O meu filho mexeu no celular aqui, caiu. Não faz isso. Oi, Fernanda Gabay. Eu faço live aqui toda semana, meu amor. Na quarta. Uma semana é na quarta, outra semana é na quinta. Outra semana é na sexta, tá? Então, vamos pra nossa quarta dica. Quem quer aprender a fazer gatinho aí? Você quer aprender a fazer gatinho? Nada, moleque. Você nem sabe do que eu tô falando. Pra você fazer um gatinho perfeito, boa noite, Agarrara. Tudo bom, lindona? Brinca, vai brincar. Um monte de coisa colorida. Vai lá brincar, vai. Eu vou brincar com ele. Tá, vai lá. Você precisa de um delineador líquido. Esse daqui é da Natura, tá? Então, esse delineador é bem facinho de usar. Não é preto não, é? Sim, no dia que meu neto nasceu, você começou, estava na maternidade. Sério, Josi? Que linda. Miga, você é de Maringá, não é, Josi? Ó, então eu vou usar esse delineador da Natura. Gente, esse delineador da Natura, eu confesso pra vocês, tá? Eu já usei inúmeras marcas, mas esse é o queridinho da minha vida. Também. Eu tô sumida, você também. É com escorreria, né? Desse Nihon aqui. Que menino lindo. Obrigada. O meu nome, Rio. O meu nome é Deise Nakayama. Ó, então eu venho aqui, ó, fazendo um pontinho dentro do meu olho, fora e no final, tá? E depois agora eu vou ligar esses pontos. Gente, bora compartilhar pra gente bater 300 pessoas na live? Ó. Meu filho chama Miguel Eide. Ah, não. Eu achei que tava perguntando o nome do meu filho. Ó. E venho aqui, ó. Watashi Eide-kun? Watashi Eide-kun? Desse? Desse? Ele tá aprendendo japonês. Ó. E agora eu vou ligar aqui, ó. É meio... Aqui. Ó. Tá? Então com essa diquinha aqui, meninas, ó. Não tem erro pra fazer delineado, tá? Oi, Luana. Oi, Denise. Ó. Fiz o delineado e agora pra mim fazer o puxadinho, que geralmente todo mundo acha difícil, né? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma pinça. Meninas, bora compartilhar. Tem só 100 compartilhamento. Compartilha a live aí, gente. Ó. Vou pôr a pinça aqui, ó. Tá? Com a parte de dentro aqui, ó. Essa parte da boquinha dela pra dentro do meu olho aqui, ó. Ó. E vou fazer o risquinho aqui, tá? Então, ó. Já fiz a base do meu delineado. E agora eu vou só ligar ele aqui, ó. Oi, Andreina. Minha linda. Oi, Jennifer. O nome dela é Jennifer. Eu sou, Diana. Há cinco anos. Vai fazer seis, já. Watashiwa. Ó. Com dez. Oi, Thalita. Oi, Kelly. Boa noite, minhas gatas do Japão. E bom dia, minhas gatas do Niron. Ô. Meu Deus, eu tô falando o contrário. Boa noite, minhas gatas do Niron. E bom dia, minhas gatas do Brasil. Ou de outros países, né, gente? Tem tanta gente aqui. O nome dela é Jennifer. Nossa, Jennifer vai me xingar. Jennifer, mas eu queria me chamar Jennifer pra mim ter uma música pra mim, viu? Ó. E agora, ó. Eu vou ligando aqui esses pontinhos, tá? Meninas, curtem a minha página. Eu faço live três vezes na semana na minha página também, viu? Então, curtam aqui a página do portal e também a minha página. Daí, toda vez que eu tiver ao vivo, o Facebook vai notificar vocês, ó. Então, coloquei aqui e puxei. A outra Jennifer aqui, ó. Né, miga? A minha aluna linda Jennifer Salvatore. Ai, que nome chique, miga. Seu nome é de rica. Ó. Puxei o gatinho aqui, tá? Eu sou romena no Japão. Ai, que legal, Mariana. Que linda que você é, mulher. Vem pra me maquiar você, miga. Esse aqui, a pontinha dele ficou mais grossinha, tá vendo? Mas, no problema, porque a gente vai vir com o corretivo aqui. Obrigada, gente. Compartilha aí vocês também, meninas do Japão. Compartilha, compartilha, compartilham. Ajuda, mano, aqui. Vou usar o cílio, ó. Mais babadeiro da vida, tá? O cílio mais babadeiro desse Japão e desse Brasil. Tá? Esse cílio aqui é da minha linha Daisy Makeup. O nome é Daisy. Conheci ela no Facebook. Daisy Makeup. O nome dela é Daisy. Eu conheci ela no Face. Não é minha namorada. Mas é minha maquiadora. Ixi, eu peguei o cílio com a minha mão com coisa. Oi, Eliandrade. Um beijo, minha linda. Manda um alô pra Tucuruí. Beijo pra Tucuruí. Ó, meninas. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou colar meu cílio, tá? Mas primeiro eu tenho que cortar ele. Então, como que você vai saber? Essa é a terceira dica pra maquiagem perfeita, tá? Você vai pegar o seu cílio com uma pinça e vai medir aqui, tá? E vai cortar o que tiver sobrando no canto externo. Doidinha que nem eu. Ah, é. A gente, filha, se não for... Não pode ser muito normal aqui nesse Japão, não. Tem que ser meio doidinha, né, amiga? Pra sobreviver aqui tem que ser meio doidinha. Ó, e vou usar a cola DUP. Essa cola DUP aqui eu compro no Donk. Quem mora aí no Brasil pode comprar a cola DUO. D-U-O. Tá? Cola DUO. É, meu amor. É muito lindo, é? Muito lindo, meu amor. Igual você. Oi, Maria Andresa. Um beijo pra Pernambuco. Que delícia. Tem uma aluna minha que mora aí. A Mari. Ah, ela tem um cílio. Estou contando os dias pra sua chegada em Maringá. Ai, Josi. Você vai lá, amiga, me ver? Ó. Eu vou esperar secar agora essa colinha, tá, gente? A dica do cílio, a quarta dica, é a seguinte. Você corta o seu cílio, você passa a cola e você espera secar. Enquanto você espera secar, você vem aqui com a colinha e faz uma caminha de cola. Uma fitinha, como se fosse um delineado aqui, ó. Abaixo do seu delineado, tá? Porque daí, quando você vir com o seu cílio, ele já vai ficar colado aqui. Rosana, manda um beijo pra minha irmã Andréia. Um beijo, Andréia. Obrigada, Deina, por fazer what part, meu amor. Obrigada, amiga linda. Ó, e vou colar aqui no meio. Ó, ficou. Olha como que isso é fácil, gente. Esse cílio aqui, vocês encontram comigo, da minha lojinha, tá? Makeup by Daisy. Esse cílio dá pra usar dez vezes se você cuidar direitinho até mais. Puxar ele mais um pouquinho pro final, que eu quero que ele fique maior no final. O nome dela é Daisy. E ele é um cílio 3D, tá? Então, ele tem esse cantinho aqui, ó, mais caidinho. Se você tem o olho oriental, o que você vai fazer? Você vai cortar mais um pouquinho desse cantinho aqui pra ele não ficar caidinho, tá? Senão, o seu olho vai dar uma caidinha. Amiga, ai, amiga, eu esqueci. Eu vou colocar a foto lá da água micelar hoje, depois da live, tá? E do... Como é que fala? E da máscara de cílio que tem aqui no Japão também, no Donk, que eu gosto, da Kiss Newark, tá? Claro que eu vou. Uhul! Isso aí, Josina, vai fazer a maior festa, menina. A maior festa, amiga. Amanhã eu vou no Donk, tá bom. Ó, então a mesma coisa. Eu vou medir aqui meu cílio e vou cortar o que tiver sobrando, tá? Gente, faz pergunta aí, gente. O que vocês querem saber? Se tá todo mundo craque aí na maquiagem. Tô falando as dicas aqui pra maquiagem perfeita, mas ninguém pergunta nada. Todo mundo top aí já. Felipe, beijo Felipe, lindo da tia. Miguel, o Felipe mandou um beijinho pra você. Ó, passei a cola aqui e vou esperar secar. Te amo, Felipe. Escutou, Cíntia? Falou, te amo, Felipe. Meu filho é bem carinhoso, gente, bem carinhoso. Você corta os cílios na frente e fica sem entender nada por que corta. Eu corto aqui, ó, no cantinho de fora, porque tá sobrando no meu olho, tá? Então, se não tiver sobrando no seu olho, gata, não precisa cortar não, tá, amiga? Só se tiver sobrando, tá bom? Oi, Dani, bom dia, minha linda. A tia Andreina tá mandando um beijo pra você também, Miguel. Ó, quando eu coloco no meio, é só torcer. Quando eu coloco o meu cílio no meio, ó, eu colo o cantinho de dentro e o cantinho de fora também com a pinça. E olha como ficou lindo, gente, o cílio. Olha que babado. Olha que babado. Filho, você pegou a água da mamãe, que eu tinha colocado aqui? Eu fiz beber água, tô morrendo de sede. Eu não sei. Mamãe, esse é o que eu quero fazer aqui. Bianca, você tem que tentar... Aqui. Isso, é. Eu vou colocar esse aqui. Na hora de fazer a sombra, você tem que subir um pouquinho a sombra acima do seu corpo. Eu vou fazer a água. Oi, Jéssica, um beijo. Tô vendo a hora de ficar cega, porque a minha filha coloca a cílio em mim e ela fica treinando. Sério, Elisabete. Ah, vai ficar nada. Walter Iqueda assistindo a live. Chama a Tami. Isso aí, Walter. Compartilha a live aí, gente. Quase 300 pessoas. Vamos agora pra quarta... Quinta dica. Pele. Vamos cobrir tudo isso aqui? Quem quer aprender a cobrir mancha de espinha aí? Vem. Vem comigo aqui, porque vocês estão falando que a pessoa acerta, meu bem. Compartilha, gente. Já vamos bater 300 pessoas, vai. Ó, eu tenho manchas avermelhadas. Então, o que eu vou fazer? Corretivo verde nas manchinhas, tá? Porque hoje eu quero uma pele bem bonita, que é aquela maquiagem bem cara de rica e milionária, né? Só a cara, né? Porque... Tati, você não achou minha lojinha, amiga? Ah, entendi, amiga. Ó, mas tem cílio aqui sim, ó, no começo. Tá vendo? É que esse cílio é 3D, ó. Aqui ele começa menor e ele termina maior, tá? É cílio 3D que fala. Ó, então venho aqui, ó, e aplico o corretivo verde em todas as minhas manchas. Gente, tava quase batendo 300, eles pararam de compartilhar, ó. Compartilha aí, meu povo. E agora, pra corrigir essa olheira aqui, eu vou usar um corretivo laranja. Laranja é o coral, beleza? Deixa eu pegar aqui o corretivo laranja pra vocês verem. Se você for bem branquinha, você pode usar um corretivo amarelo se você não tiver a olheira muito forte, tá bom? Agora, se você for morena da minha tonalidade pra cima, você usa um corretivo laranja. Quem chegou aí? Oi, Márcia! Beijo pra São Paulo! Oi, Daniele! O nome da cola, Daniele, é Dup, D-U-P. Eu compro no Donk, tá? E a do Brasil é Duo. Ó, vou usar esse corretivo coral pra cobrir as minhas olheiras. Mas não sei me maquiar, faz em mim a minha filha. Miga, vamos fazer um curso online comigo. Meninas, as meninas que estão fazendo curso online comigo já estão super top, já estão aí fazendo lives. O curso profissional nem começou, elas já estão aí maquiando meninas, outras pessoas. Então, o curso completo é muito, muito, muito bom, tá? Tanto o curso de automaquiagem, meu online, quanto o curso profissional, tá? É um curso muito completo. Coisa que é muito, muito raro de vocês verem por aí com o tanto de bônus que tem no meu curso, viu? Ó, então apliquei esse corretivo coral e agora eu venho com essa buchinha aqui. Só que eu vou dar uma umedecida nela com a minha água termal. Quem não tem água termal pode usar água normal também, mas tem que ter cuidado pra não encharcar muita bucha, tá? Flor, você já usou aquele cílio que tem imã? Não, miga, nunca usei. Não sei dizer se pra mim funcionaria, porque eu sou a pessoa mais tabanada da face dessa terra. Ó. As inscrições do curso online encerraram agora, tá? Mas logo abre mais turma, gente. Porque eu tô com uma turma de 20 alunas, outra de 10, não, 20 mais 10, 30 e entrou mais 10. Uma turma de, ao total, 40 alunas no curso online, nos cursos online. Então, não tem como pegar mais ao mesmo tempo, senão não dou conta, né? Porque tem aulas ao vivo também. Mas logo a gente vai abrir mais turma. É, tem. Obrigada, Vitor. Ainda bem que você é lindo, né? Ó, venho aqui, ó, e dou batidinhas, tá? Pra esfumar esse meu corretivo, tá? Essa é a quarta dica. Tem mancha, é... Mancha de melasma, corretivo colorido, tá? Corretivo coral. Mancha de espinha, corretivo verde. Mancha de vitiligo ou, é... Sardas, corretivo lilás, tá bom? Porque na minha cidade não sei se encontro. Eli, eu acho que tem sim a cola duta em qualquer cidade. A minha loja, gente, eu vou deixar fixada aqui, ó, embaixo, ó. Vou deixar fixada aqui embaixo. Pra vocês curtirem lá e verem as novidades que tem na página, tá bom? Então, agora, eu vou usar esse pincel Kabuki aqui pra aplicar a base, tá? Um pincelzinho assim, ó, de topo reto. Gente, isso aí... Ai, sério que o Facebook tá derrubando, amiga? Não fala isso, não. Fala isso pra mim, não. Vou usar a base da Eudora, tá? Que é uma base de alta cobertura que eu gosto e ela não deixa aquela pele pesadona. Oi, Simone Nunes. Eu li sim, amiga. Eu respondi que eu vou deixar o link da loja aqui. Que lindo! Vou depositar, ó... Essa base aqui... Nessa plaquetinha aqui, ó. E vou depositar agora, vou misturar com ele, um iluminador líquido. Esse daqui é um iluminador da Fandia aí do Brasil, tá? Porque eu quero uma pele hoje bem luminosa, bem bonita. Queria tanto essa base da Eudora... Amiga, usa! A Marina Bragaroli vende. Ela tá aí na live, ó. É minha parceira, tá? Compra com ela. Ó. Então, peguei aqui essa base, misturei ela com o iluminador. E eu venho aqui, ó, dando batidinhos, tá? Pra fazer a cobertura da minha pele. Vocês vão ver que mudança que vai ser isso aqui. Essa base, ela não é mate, viu? Ela deixa um acabamento bem bonito na pele. Oi, Maria William. O que você perguntou, amiga? Gente, pergunta de novo, porque as perguntas passam muito rápido. Eu não consigo ver todas, gente. Beijo, Simone. Beijo, Simone. Olá, Ivone. Ó, então, ó. Eu vou aplicar aqui com batidinhos essa base. O nome dela é Jennifer. Daisy, manda beijo pra mim e pra minha filha Natália de dois anos. Um beijo, Natália, sua linda. A tia, dois aninhos, meu Deus do céu. Já assiste a tia Daisy. Minha pálpebra é caída, é? Ai, que lindo, meu amor. Minha pálpebra é caída, sim, tá? Ó, então eu venho aqui, ó. E vou fazendo aqui a cobertura do meu rosto todo. Hoje eu esqueci de pegar, gente, um negócio pra prender esse cabelo aqui, viu? Eu amo essa música, Jennifer. Obrigada, Ivone. Arigatou. Graças, muitas graças. Se tiver gente de guma aí, meninas, ó. Dia 24 de março eu vou estar aí em curso de automaquiagem, viu? Meu curso é muito completo, tá? Bastante técnicas que a gente aborda, que eu abordo pra vocês, tá? Ensino, pego na mão de cada uma pra aprender a esfumar. É muito, muito bom mesmo. Vocês vão aprender bastante. Contar um pouquinho da minha história? Vixe, amiga, se eu for contar a minha história aqui, eu vou ficar até amanhã. Eu vou ficar aqui até amanhã. Se você quer saber a minha história, eu tenho um e-book, tá? Eu escrevi um e-book pra vocês. Onde eu conto os nove piores erros da automaquiagem. E também eu conto um pouco da minha história, tá? Então, se vocês puderem, se inscrevam lá pra você receber o meu e-book gratuito, tá? Lá na página tem o link. Ó, aplica a base descendo pro seu pescoço e seu colo, tá? Porque se você for colocar um vestido, você vai ficar aqui, ó, uma cor e aqui outra. Então, ó, desce pra cá. Enguma dia 24. Isso, amiga. 24 de barço. Tá? Quinta dica da base, tá bom? Ó, cobertura perfeita. Cantinho do nariz, ó. Liga essa luz, criatura. Miguel, se você não parar, mamãe vai conversar com você, viu? Vai sim. Já sofri poucas e boas pra tá aqui hoje, hein, gente? Minha história é bem trostezinha. Oi, Nil, tudo bom? Oi, Joyce. Essa base é top. Olha isso aqui. Só que a textura da espinha não esconde, obviamente. Porque a base, a maquiagem, ela esconde coloração, textura não, tá? Agora, meninas, eu vou fazer o meu... Esfumadinho da base com a minha buchinha, tá? Pra deixar a minha base mais naturalzinha. Omi-chan. Onde que é, amiga? Omi-hati-man. Nossa, nunca ouvi falar. Onde que fica, Daniele? Boa noite, Renata. Tudo bom, minha linda? Onde que fica essa cidade, Daniele? Ó, vem aqui e esfumo. Ai, Evelyn, sua linda. Ó, eu vou salvar aqui, gente. Aqui embaixo tem o meu e-book, ó. A Evelyn colocou aqui pra mim e eu fixei, tá? O meu e-book. Então, vocês podem clicar e daí ler todo o e-book, tá? Lá tem a minha história de vida, como eu comecei, como eu cheguei até aqui. Um pouquinho, né? Resumido. E também vocês vão aprender os nove piores erros da automaquiagem e como não cometer esses erros, tá? Ela leu minha mensagem na quinta, mensagem, mas leu. Ô, Jéssica. Ah, então tá, meu vida. Beleza, então. Ó, agora eu vou... Ah, enxiga. Hum, eu vou pretender aí sim, amiga. Tá, vou falar não. Tá, vou falar não. Vou usar esse negocinho aqui, ó, que ele é um corretivo, tá? Pra fazer o quê, ó? O contorno da pele. Então, ó, eu vou diminuir o meu rosto, vou diminuir a minha papada, tá? Com esse contorno aqui. Essa base oxida, oxida um pouquinho, viu? Mas bem pouquinha coisa. Oi, Cardenas, Ricari, tudo bom, minha linda? Ó. Ô, filho, dá pra você ligar pra mamãe isso aqui? Peraí, gente, deixa eu ligar aqui. Esse daqui, liga esse. Ó, fiz então esse contorno aqui, ó. Vou na minha testa. E agora eu vou fazer no nariz. Oi, Bete! Boa noite, minha linda! Ó, vou diminuir o meu narizinho também, tá? Aqui com muito cuidado pra não ficar um contorno muito forte. Tá? Esse contorno aqui é da Revolution, ele é um bastãozinho, ó. Você vai colocando ele aqui, ó, apertando ele e vai sair, né? Muito prático isso aqui, gente. Obrigada, Andreina! Ganhei, miga! Ganhei da Maria Cersocina esse brinco lindo. Pego essa buchinha que já tá com água termal e venho aqui, ó, e esfumo. Dou batidinhas até esfumar essa cor. Ai, gente, igual mesmo, eu tô com uma tosse. Ó, e vai sumindo, tá? Ó. Vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo. Ó. Vai esfumando. Oi, Milene! Oi, Sara! Gente, compartilham aí, gatinhas lindas do meu coração. Compartilha essa live em modo público, tá? Chama as amigas, ajuda a mana aí, gente. Ó, Maria, você viu? Todo mundo amou o brinco que você me deu, minha gata. Ó. Ó. E venho aqui, ó, tirando a marcação agora desse contorno. Vamos ver como é que tá agora. Olha como é que já afinou o rosto. Amo o delineado. Amo o delineado. Ai, eu também amo, amiga. Eu quase não vivo sem delineado, não, viu? Ó, e venho aqui, ó, e esfumo esse contorno. Essa aqui é a sexta dica, viu? Pra maquiagem perfeita. Sexta diquinha. Contorno da Kim Kardashian, pra deixar a gente com aquela carinha bem chupadinha, assim, ó. Aprendendo bastante. Ai, que bom, Angela, amiga. Logo eu vou estar em Maringá. Quero conhecer o cem, amiga. Hum. Pode dar uma... Faz biquinho de peixe. Hum. E venho esfumando. Vocês viram que prático, gente, que é esse contorno aqui? A imagem não tá boa, não? Não tá boa a imagem? Por quê? Por que que não tá boa a imagem? Ó, venho aqui e esfumo. O nome dela é Daisy. Eu encontrei ela no Face. Queria achar meu arquinho pra prender o cabelo aqui, mas eu não sei onde que eu guardei ele. Eu tava com ele agora há pouco. Ó, venho aqui, ó. Meu arquinho de gatinho. Tá bom, Evelyn? Ai, que bom, amiga. Meninas, vocês alunas aí, ó. Evelyn também é aluna do curso. Né, Evelyn? Já tá praticando, amiga? Segunda-feira a gente começa as aulas ao vivo já, viu? Tô super ansiosa pra conhecer todas vocês. Oi, Elaine. Que sono, amiga. Miga, credo. Miga, você também tá cansada, né? Você trabalha igual uma doida, né, Betizinha? Claro que tá com sono. Tá escura a imagem? E agora? E agora? Como é que tá? Tá melhor? Tá ótima a imagem. Ai, meu Deus. Uns falam que tá ruim, outros falam que tá bom. O que que eu faço, gente, hein? Ai, Jesus amado. Ó. Tô super ansiosa pra conhecer essas gatas lindas aí. E nossa comunidade da maquiagem tá crescendo, viu, gente? Comunidade online. Logo, logo vão tá espalhadas aí no mundo inteiro. Já tem aluna da França, tem aluna do Brasil, tem alunas do Japão. Ó. Tem aluna da Argentina, nessa nova turma. Minha esponja tá úmida, tá, amiga? Tá meia úmida assim, tá? Logo, logo já vamos ser uma comunidade da make-up, meu bem. Né, Evelyn Veigo? Minha chuchuzinha, ó. Hoje ganhei um presente tão lindo, gente. De uma pessoa tão maravilhosa, que era minha seguidora. Passou pra... Virou aluna e agora é amiga. A Evelyn Veigo. Ela mandou pra mim um presente lá do Brasil. Uma lace, coisa mais linda. Porque quem não sabe, eu uso muita lace. Tipo peruca, sabe, gente? A lace é tipo peruca. É... Só que a lace é natural. É mais natural. E ela mandou do Brasil pra mim, gente. Mandou do Brasil. Mandou essa água termal maravilhosa aqui, ó. Nossa, eu chorei. Eu só não chorei na hora que eu ganhei, porque eu tava em aula. Mas depois eu chorei. É muito gostoso, gente. O melhor de tudo dessa profissão é... Você conhecer pessoas maravilhosas, sabe? Desse jeito. Que gostam de você de verdade, sabe? Ó, vem aqui e fiz o contorno. Agora eu vou selar. A sexta dica, anota aí. A sexta não, a sétima, viu? Você precisa de um pó que seja fino pra você selar esse rosto aqui. Eu vou usar o banana porque eu sou morena. Mas se você for branquinha, você usa um pó transparente, um pó branco, tá? Milene, vai ter curso online? Então, tá pra abrir uma nova turma. Clica no link que tá aqui embaixo. Clica no link aqui embaixo que você já consegue se inscrever pra quando lançar outra turma, tá? Você fica numa lista de espera. Eu não fiz o contorno claro, né? Eu não fiz o... Eu tô falando mais que o homem da cobra hoje. Eu não fiz nem a iluminação. Mas vamos fazer, não dá nada não. Depois que eu insumei todo esse meu contorno escuro aqui, eu vou usar um corretivo clarinho. Aqui, ó. Corretivo claro. Pra iluminar. Então, toda vez que eu escureço, ó. Eu tenho que iluminar um ponto. Foi ele, né? Na hora da live, agora. Ó. Então, ó. Vou iluminar aqui essa parte, tá? Pra dar ênfase mais nessa parte aqui. E deixar essa parte mais escura. Oi, Diane. Bom dia, Erika. Boa noite. Boas noites, Jackson. Adriana, bom dia, minha linda. Ó, venho aqui, ó. E faço um triângulo invertido. Tá? Embaixo do meu rosto. Gente, compartam. Compartam aí. Compartilha. A pessoa diz que quer falar espanhol. Só não sei aonde, né? Daqui a pouco alguém me xinga aqui. Iluminei aqui. Chegou agora, Adri? Chega compartilhando, meu amor. Ajuda a mana aí. Ó, e venho aqui com a mesma buchinha, tá? Do outro lado, que eu não usei pra esfumar o escuro. E ó, esfumo clarinho. Obrigada, Maria Aparecida, meu amor. Saudade de você, miga, nas lives. Ó. Obrigada, ser socibo. Minha linda. Jackson, você sabe quem é. Sério? É o seu marido, miga? Não sabia, não. Que legal, miga. Ele entrou na live aqui também? O Jackson é marido da minha amiga e aluna Andreina. E os maridos das minhas lindas amigas, eles entram pra ajudar a compartilhar a live. Miga, meu cabelo tá preso, miga, já, ó. Tá super preso. Primeira vez vendo sua live. A Andreina fala muito. Obrigada, Jackson. Ó, então, afinei meu rosto, tá? Agora sim, eu vou vir com o meu pó banana e vou selar aqui o restante, tá? Ó, vou selar aqui aonde eu iluminei. Então, essa aqui já é a sétima diquinha. Não divulga, não. Compartilha aí, migo. Tem que ajudar as amigas. Compartilha a live aí, vocês também. Os maridos. Oi, Ana Almeida. Seja bem-vinda. Eu faço live, gente, toda no Brasil. Todo domingo. É... Quinta, domingo, quarta e sexta. Nossa, eu baguncei tudo. Toda quarta, sexta e domingo. Às 21 horas no horário de Brasília. Tem live lá na minha página, tá? E aqui no Japão é sempre dia de segunda, nove da manhã, quinta, nove da manhã e sábado, nove da manhã. Ou seja, amanhã de manhã aqui no Japão tem live aqui na minha página, que tá aqui em cima o link, tá? E hoje é noite pra vocês aí do Brasil. Daqui a pouquinho tem live de novo. Eu só vou dormir, acordar e tem live de novo. Eu sou branquinha e tenho manchas de sol. Qual tipo de base eu uso? Não consigo acertar. Miga, você tem que usar uma cobertura alta, né? Uma base de maior cobertura. Tem a Pausa pra Feminist, que é muito boa. Marca nacional. Tem a Vult, a nova mate da Vult. Também é bem legal, tá? Você pode usar. Tem a Ruby Rose, né? É... Que tem alta cobertura. E daí tem as marcas importadas, que são a Mac, né? Essas outras marcas, sim. Tá dando, não é possível acessar esse site. Sério? Milena, então eu vou mandar mensagem depois pra você no inbox, tá bom? Manda mensagem no inbox da minha página, se você conseguir, que daí eu te respondo lá. Tá? Ó, selei o restante do meu rosto e agora eu venho só tirando esse pozinho que eu deixei aqui, ó. Tentei acordar... Tem que acordar de madrugada. Muita coisa pra colocar no rosto. É nada, amiga. Não é não. Não é não, Lucinda. Pouca coisa. Essa maquiagem aqui, Lucinda, não é assim pra você sair pra trabalhar. Se você for sair pra trabalhar, você pode cortar metade desses passos. Por exemplo, em vez de fazer o delineado gatinho, você só esfuma com o marrom. Então, você não precisa colocar pigmento aqui brilhoso, tá? A cor da minha base... Hum, qual base que eu usei mesmo? Ah, eu usei a base da Eudora Beige 2, tá? Minha cor é Beige 2. Então, ó. Selei todo o rosto e agora eu venho com um pozinho escuro pra contornar o restante do rosto. Gente, tem que ter... É, maquiagem tem que ter paciência. Mas demora, sabe por quê? Porque eu vou explicando, falando, né? Nossa, enchi o meu casaco de base. Normalmente não demora assim, não. Tá? Agora, com esse mesmo pincel aqui, ó. De pó. Eu vou vir reforçar aquele contorno que eu fiz, ó. Aquele contorno cremoso, ó. Eu vou reforçar. Por quê? Porque daí ele vai afundar um pouquinho minha bochecha. E vai dar a impressão mais ainda que a minha bochecha é mais fininha. Tá bom? O nome dela é... Qual... É, quem mais? Ah, você conseguiu baixar? Que bom, miga. Lê lá o e-book, viu? Daí você já ativa as notificações que daí toda vez que tiver novidade, e-book novo, aula nova. Daí o Facebook... A equipe, a minha equipe avisa vocês, tá? Ó. Então, essa é a oitava dica, é selar a pele com pó e fazer o contorno, tá? É fácil sim, é, Marisa. É fácil, meu amor. Não diga que não é fácil. É só você praticar. Vou usar esse blush aqui agora. Aqui, ó. Dá um arzinho assim de... Sai a budizinha, né? Pra gente ficar com a cara de rica, a gente tem que ficar o quê? Com saúde. Tá, ó. Dá um sorrisinho e, ó. E suma. Tá, gatinhas? Obrigada, Daniele. Que bom. Você é a primeira vez que você tá assistindo a live? E puxa pro colo, pra você não ficar com a cara morena e o colo branco. Adorei o brinco. Ah, eu também amei esse brinco, minha cara. Ele é bem comprido, do jeito que eu gosto. E pronto, já estamos quase com a cara de rico pronta, tá? Agora, outra diquinha que eu gosto, que eu acho bem legal, é fazer o quê? Passar o iluminador com o pincel molhado. Então, eu vou molhar o meu pincel com a água termal. Não vou usar essa daqui, não. Porque essa daqui eu quero que ela dure muito, assim. Quero que ela dure a vida inteira. Na verdade, eu tô até com dó de gastar. Porque foi a minha linda Evelyn que me deu. Eu vou molhar aqui com a água termal, ó. Tá? E vou aplicar o iluminador. Vocês vão ver que bafo que vai ficar esse iluminador agora. Oi, Milena. Você perdeu, miga? O começo da live? Ô, Jesus. Depois você assiste. Depois você volta e assiste tudo de novo. Achei uma paleta aqui de iluminador. Essa daqui, ó. Da Revolution Makeup. Tá? Vou usar esse iluminador aqui, ó. Vendo que bonitinho? Que ele é meio mescladinho. Ó. E aqui, ó. Vou aplicar ele aqui, ó. Ó. Nesse ossinho que chama zigomático. O nome bem feio. Zigomático. Ó. Aplica o ossinho no iluminador no zigomático. Olha que bonito que fica. Oi, Raquel. Minha linda. Cheirosa. Ó. Tá? Gostei, gostou, gostou. Mando outras. Acha, até parece, miga. É doida, né? Eu não quero levar você na falanha você não, miga. Ai, você é demais. Faz uma make pra ir trabalhar. Olha, amiga, eu fiz, hein? Eu fiz essa semana lá na página. Foi antes de ontem, se eu não me engano. Ó. Iluminei aqui. Então, essa diquinha aqui é pra gente... Selina, amiga. Eu achei que você ia entrar pro meu curso. Eu vi você lá no suporte. Achei que você ia entrar no curso, miga. Bora fazer o curso completo. Só não estou podendo treinar porque meu rosto tá com alergia. Sério, amiga, ainda? Ai, meu Deus do céu. Sou a mãe da Bárbara. Adorei o beijo que você mandou. Ai, beija, Diana. Ó, ilumina aqui. Agora, o nariz, eu vou fazer o quê? Eu vou iluminar aqui, ó, o ossinho do meu nariz, tá? Ó, bem iluminadinho. Porém, eu vou pular um pedacinho e vou aqui só na bolinha, ó. Iluminar só a bolinha. Mas tem que ter cuidado, gente, pra iluminar essa bolinha. Porque se vocês têm o nariz igual o meu, que é meio pontiagudinho, o que vai acontecer? Vai dar a impressão que o nariz é maior, tá vendo? Por enquanto, não, ó. Tá vendo? Eu coloquei em cima, então não tá com o nariz muito grande. Oi, Silvia, obrigada. O nome dela é Daisy. Um beijo, Maria. Ângela, sua linda. Vamos entrar, Celina. Agora já encerrou. Mas por que você não entrou, amiga? Ó. Ai, eu amo iluminador. Se eu pudesse, gente, sabe o que eu faria? Eu pulava dentro de um pote de glitter e ficava lá. Oi, Lúcia. Beijo, minha linda. Você tá tão quietinha aí, amiga. Você quase não conversa. Conversa, amiga. Se eu pudesse, eu pulava dentro de um pote de purpurina, assim. Vivia purpurinada. Vocês sabem que eu sou assim, né? Estou usando pomada e um skincare que ele me indicou. Ai, que bom. Vai melhorar, sim. Faz certinho o tratamento. Só que daí não pode usar maquiagem, né? Enquanto você estiver fazendo. Tá? Então, essa foi a nona dica. E a nona dica, a décima é o quê? Fazer a parte de cima do olho. O que que eu faço no meu olho, tá? O meu olho, ele é um olho grande. Ele é de médio a grande, tá? Então, meninas, eu não preciso abrir mais o meu olhar, deixar maior. Mas, mesmo assim, eu gosto de aplicar aqui dentro da minha linha d'água um lápis branco. Por quê? Porque eu acho que o lápis branco, ele destaca muito mais a maquiagem, tá? Então, ó, vou mostrar pra vocês agora como que eu faço. Eu uso o lápis branco. Isso é um truque muito legal pra oriental. Como fazer o curso de automake? A Marísia. A Maraísa. Estou lendo seu nome errado. Manda mensagem na página, meu amor, que está aqui em cima no link, tá? Quem tiver interesse no curso, manda mensagem lá, falando eu tenho interesse no curso, que eu explico como que funciona, tá? Assim que abrir as novas matrículas, eu já falo pra vocês. Vocês ficam numa listinha, tá? De preferência. Ó, então, abri o olhar. Ah, Deise, mas eu acho que meu olho ainda está fechado. Você vai pegar o lápis preto e você vai passar aqui, ó. Lá em cima do seu olho. Olha como que abriu. Olha isso aqui. Gente, e essa dica aqui, eu acho que é uma das dicas mais legais que tem. Olha como que abriu o olho. Compara um com o outro. Como é que esse está mais aberto, né? É muito top essa dica. Três lives que eu estou, estou gostando bastante. Obrigada, Daniele. Você é do Brasil, amore? Oi, Rosane. Um beijo. Logo estou aí no Paraná, viu, miga? Ó. Venho aqui, ó. E escureço a raizinha do meu cílio. Hoje não, Silvia. Hoje não tem não, meu amor, hein? Moinhozinha. Compartilha aí para ajudar nós. Isso é para todo tipo de rosto, de olho. Isso se você quiser abrir o seu olhar. Se o seu olhar já é bem grande, o seu olho já é bem grande, não precisa. Daí não usa, senão vai abrir mais, tá? Com o pincel assim de aplicar sombra, eu vou pegar um pouquinho de sombra marrom, que é essa daqui que eu usei lá em cima no meu côncavo, sabe? Aquela marronzinha meio clarinha. Aqui, ó. E vou esfumar aqui embaixo do meu olho. Eu não vou usar sombra preta aqui, porque não vem ao caso no momento. Qual foi que eu usei? Foi essa. Ai, você está no Japão. Que legal, Daniele. Onde você mora, Dani? Ah, não. Você que falou de Shiga. Lembrei agora. Você que falou que mora em Shiga, né? Porque é tanta gente que às vezes eu fico meia perdida. Ó, vem aqui, ó. Esfuma com a sombrinha. Se você gosta de um olho mais pá, mais dramático, pega um lápis preto, ó. E esfuma aqui embaixo, tá? Um lápisinho preto. Depois você vem com a sombrinha selando. Ó. Essa maquiagem, ela ficou bem executiva, né? Bem assim... Na verdade, é uma rica, mas é uma rica mais glamurosa, né? Porque tem um pouquinho de pigmento aqui. É uma maquiagem fácil, gente, pra vocês fazerem. Deixa eu olhar aqui no espelho, se tá certinho. Acho que tá. Ai, eu quero... Ivens, eu quero ir pra Curitiba, amiga. O dia que eu for pro Brasil, eu quero ir aí sim. Bora fazer uns cursos aí. Depois eu só vou passar uma máscara de estilo da Eudora. Gente, a Eudora é uma marca... É a mesma linha do Boticário, tá? É uma marca bem bacana, que tá com uma gama maravilhosa de maquiagem, tá? Eudora, Boticário, Natura. Eu uso bastante, viu? É uma linha acessível e de qualidade. Eu compro com a Marina Bragaroli. O Facebook dela tá Marina Bragaroli. Eu vou deixar... Lá na minha página tem. Não sei se ela tá aqui, que eu ia pedir pra ela colocar o link aqui. Mas eu acho que ela não tá aqui. Portugal! Mayara, um beijo pra Portugal! Me leva pra Portugal, amiga? Quero ir aí, dar curso. Eu tenho algumas amigas aí, ó. Passei máscara na parte de baixo. E em cima eu vou passar só no meu cílio natural, viu? Eu não vou passar no cílio postiço, não. Porque se você encher sua máscara, seu cílio postiço de... De máscara, ele vai ficar muito artificial e você não vai conseguir usar ele muitas vezes, tá? Quando eu for rica, eu vou maquiar assim. Miga, não precisa ser rica, não. A gente finge que é rica, entendeu? Qual esse lápis que você usou no olho? O preto você fala ou o outro? O preto foi da Ruby Rose. Ruby Rose, Ruby Rose, tá? E o branquinho, ele é de uma marca... Eu não sei a marca dele. Não, deixa eu ver. M.N. Menol, tá? Ele é da Olhos Brilhantes, da minha parceira, tá? Que é responsável pelos brincos que eu uso nas lives. Esse aqui não, porque esse aqui eu ganhei da minha linda Maria Cersocinho. Mas os outros, a maioria são. Sou de Espanha! Um beijito, beijito! Um beijo! Muitas graças por estar assistindo aqui, minha lindona. Oi, Azir! Tudo bom? Ai, amigo, onde você tava? Porque você me abandonou. Vamos fazer boca agora? A parte que eu mais gosto é a boca. Vou falar a verdade pra vocês. Meu filho pegou meu lápis de boca lindo, que eu ia passar ali, sabe? E deu uma riscada nos papéis ali. E agora o lápis já sumiu. Eu vou usar um batom, meninas, um batom nude, viu? Só que eu vou fazer o contorno marrom. E vou passar um batom nude marrom. Tô bem, eu tô bem sim. E você, amigo? Como que você tá? Que você tá sumido. Ó, vou fazer um contorno bem bonito hoje na minha boca, viu? Com saudade, amigo. Eu quero um lápis branco. Oi, Janice! Tudo bom, meu amor? Fiz o contorno na boca. E agora eu vou passar um batonzão. Deixa eu ver qual batom que eu vou passar. Eu vou passar um batom nude, que é um nude que eu gosto muito, muito, muito. Que é esse daqui, que ele é um nude marrom. Ele é da Beauty Christians, tá? Essa marca aqui. Gente, não esquece que hoje tem live lá na minha página, tá? Ó. Vai lá em cima que tem a descrição da página. Oi, Raquel, meu amor. Esse Facebook é de quem? O meu? Obrigada, Azel. Aparece, viu, amigo? Na live. Tô com saudade de você. E faço o contorno. Ó, esse nude vai casar perfeitamente com aquela sombra ali em cima. Oi, Bruna! Obrigada, minha linda! Uau! Fica linda! Ah! Fiz o contorno. Eu amo esse batom, Marcos. Oi, Angela! Tá caindo, miga! Ô, Azel! Precisar? Chama aí, viu, miga? Eu tô aqui, viu? Amei o batom. Amei o batom. Eu amo esse batom. Batom lindo! Tá executiva? Tá executiva? Cabelo preso, né? Hoje deu certinho. Nem foi intencional, viu? Tá executiva. Oi, Marli! A Marina chegou, gente. Eu tava chamando você, amiga. Pedindo pra você colocar o link da sua página. Pras meninas que querem comprar a Eudora. Ó, o que vocês acharam, então, dessa maquilagem de hoje? Maquilagem? Espero que vocês tenham gostado das diquinhas que vocês tenham anotado. Aqui no Portal Mi, gente, é bem legal. Porque como é uma live um pouco mais... É... Menos gente do que na página, eu consigo ver mais perguntas de vocês, tá? Sou morena e tenho manchas na pele. Como tampar? Ó, eu ensinei como tampar aqui na live, amiga. Com corretivo colorido. Vai lá no começo da live, depois que acabar, que daí você vai ver, tá? Você vai aprender certinho como tampar. Ó, bem iluminado. Cara de rica, né? Cara de poderosa. Né? Né? Sexy sem ser vulgar. Essa maquiagem. Linda. Eu amei, eu amei, gente. Amiga, se sua pele é rosada, você tem que usar uma base de fundo rosado, tá? Porque se você usar uma base de fundo amarelado, vai acinzentar na tua pele. Então, você tem que saber comprar o tom de base certinho pra você. A MAC, por exemplo, ela tem uma linha que é pra pele rosada, a NC e a NW é pra... A NC é pra pele com fundo amarelo e a NW é pra fundo rosado. Então, você tem que procurar, sim, sabe? Marcas que tem base de fundo rosado e de fundo amarelado. Oi, Nádia. Eu que agradeço, minha vida. Bora treinar, amiga. Oi, Dri. Acabou de acordar, não tem nada na noite, você assiste. Tô toda basicona hoje. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês bem sério. Hoje eu vou usar uma lace nova que eu recebi de presente. Eu tô tão ansiosa pra usar. É uma lace cacheadona. Gente, ó, eu vou chegar hoje, vocês vão me estranhar. Vocês vão achar que é outra pessoa, tá? Vamos lá pra live. Então, hoje é a noite. Espero vocês, tá? A noite no Brasil e aqui de manhã no Japão. Lá na minha página, tá? Nove da manhã e nove da noite no horário de Brasília. Viu? Obrigada pela live deliciosa de hoje. Um beijo no fundo do coração de vocês. Fiquem com Deus no fundo do meu coração, né? Um beijo no fundo do meu coração. Vem aqui dar tchau pras meninas, Miguel. Quem não me segue ainda, vai lá me seguir. Miguel, fecha essa boca, criatura. Vai dar tchau com a boca aberta? Fecha, bom. Dá tchau. Gomen, fala Gomen pra ela. Fala Gomen. Vou amenazar, gente. Ele veio aqui. Vocês viram que gatinho? Vai fazer quatro anos domingo esse gato. Quatro aninhos. Ô, meu amor. Ah, passar Vicky na espinha? Ai, amiga. Eu vou ver então. Vou passar assim. Porque, olha, tô aguentando mais não. Eu comprei um negócio bom. Vou começar a usar. Não posso falar o nome ainda, que eu vou ver se é bom. Se for bom, eu falo depois. Tá? Obrigada, Elô. Desce daí, queridinho. E aí, Elô? Desenroscou, amiga? Não desenroscou? Cadê o C? Obrigada, Kátia. O Miguel. Cheguei atrasada. Depois eu vejo a live completa. Vê sim. Você vai cair daí, Edicum. Beijo então, meus amores. Fiquem com Deus. Oi, Brenda. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo, beijo. Miguel, você vai quebrar as coisas. Ai, meu Deus. Eu não acredito que você quebrou. Tá? Até amanhã então. Nossa, amiga. Pasta de dente. Eu acho que deve queimar a espinha. Meu Deus, não sei. Chegou no fim. É, beijo. Fiquem com Deus, tá? Até amanhã então. E pra vocês do Brasil até daqui a pouco. Bye, bye. Muito obrigada, Portal Mi, pela oportunidade de hoje, tá bom? E não esqueçam de seguir a página aqui do portal, tá, meninas? Que são nossos parceiros. E é o portal online mais completo do Japão. Onde tem notícias, tem entretenimento. Tem de tudo aqui pra vocês. É muito bacana mesmo. Fiquem por dentro das lives. Tem os parceiros que fazem as lives aqui. É muito legal. Vocês vão gostar bastante, tá bom? Utilidade pública. Tem que seguir o Portal Mi pra ficar por dentro das coisas do Japão. Beijo, fica com Deus. Ai, Evelyn. Obrigada, meu amor. Você não existe.